Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estratégia, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. Hoje eu resolvi gravar de fora do congelador, do Freezer. Então a gente está gravando aqui em um outro ambiente, não é mais o congelador. Vocês podem ver que não tem vegetais, legumes perto de mim. A gente começa com o horário, são 8h30 da manhã, no dia 16 de 6 de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Isso não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento do dia de ontem, um dia de volume bom e positivo no que tange a evolução dos preços em geral para o portfólio, a continuidade da evolução, da retomada e da realidade, da lógica no que tange a precificação de ativos do mercado financeiro ainda muito para andar. Como diria, já citei aqui a filósofa, Anitta, que prepara que agora é a hora do show das poderosas. Nos acontecimentos, a gente tem um fato que é mais relacionado ao canal do que propriamente ao investimento. O YouTube vai acabar com a possibilidade de postar stories. Então, toda essa coisa que a gente faz de stories, tanto no YouTube quanto no Instagram, vai ficar cerceada apenas ao Instagram. Então, quem acompanha aquilo ali, o intraday, os movimentos e tal, vai conseguir acompanhar pelo YouTube os movimentos pela aba comunidade, que é onde fica, mas o stories vai acabar. Então, quem quiser continuar acompanhando stories, vai ter que fazer, entrar ali no Instagram e socializar no Instagram. Não sou eu, é o YouTube. Para mim, não faz diferença a questão de seguir YouTube e seguir Instagram. De qualquer forma, é super fácil fazer uma conta no Instagram, é de graça, não tem nenhuma dificuldade. Nos movimentos de ontem, a gente tem movimentos no portfólio, a venda de Banco do Brasil, de um pedaço do Banco do Brasil, 40%. Nos R$50,00, rendimento ali nas tranches, nas operações separadas, entre 7% e 53% e 16,28%. Isso no meu portfólio, os clientes, como eu vou falar daqui a pouco, muito melhoram o rendimento, dado o posicionamento dos ativos, o posicionamento do caixa versus portfólio que eles estavam na época que o Banco do Brasil estava deprimido. A compra da Pets em 7,40%, com abertura da oposição, que entra e abre posição pela primeira vez no portfólio, e ambipar, com aumento de 66,6%, dois terços da posição, em 20,39%. Para clientes, como dito, a venda do Banco do Brasil, um pedaço também, uma participação, R$50,00 na faixa, entre 55% e 56% de rendimento. Compras ali para cliente, entrou azul, cruzeiro do seu educacional, Pets, ambipar e lojas render, o preço pago ali listado no canal, tanto na página inicial do Instagram, quanto na aba comunidade do YouTube. O Lula, já falando em estender o desconto de veículo, mais um tiro no pé, com a equipe econômica contra, e o Rui Costa já saindo ali de bombeiro, dizendo que não é bem assim, que era brincadeira, que não estava falando sério. Coinex saindo dos Estados Unidos, por que eu estou falando isso? Isso aqui é uma companhia de cripto que vai pagar uma multa e vai cair fora da operação dentro dos Estados Unidos. Parece que a gente tem ali uma pressão da SC, da Security and Exchange Commission, a CVM deles, de cada vez mais querer justamente expurgar operações de grande porte, como o Binance, por aí vai, de cripto de dentro dos Estados Unidos. Não é nada confirmado, mas aqui a gente começa a ver a tendência comentada se materializando. Gerdau anunciando investimento em nova plataforma de mineração sustentável, 3,2 bi a serem gastos entre 2023, o ano atual, e 2026. A Petrobras reduzindo o preço da gasolina em 4,3%, o que deve continuar o arrefecimento da inflação, é esse daí com preço controlado, mas ainda assim. A CVC protocolando o pedido para follow-on, que a gente comentou, agora é oficial, foco de uso do capital, eles colocam em capital de giro e estrutura de capital, a empresa falando, pode movimentar mais de 300 milhões, eu acho que é tocar dinheiro numa pilha de fogo, certo? Então, numa fogueirinha. O Banco Central Europeu subindo juros em 0,25%, alinhado com o que a gente tem comentado no canal, de que lá a inflação ainda tem algum caminho a mais para um arrefecimento mais forte, especialmente com a questão do conflito ali, a guerra da Rússia invadida a Ucrânia. A inflação na zona do euro desacelerando dentro do esperado, atingindo 6,1% nos últimos 12 meses em maio. E GP10 vem com queda mais forte do que o esperado aqui no Brasil, é mais um índice de inflação que continua indicando o arrefecimento contínuo da inflação. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Ambipar, a Pets, a Lojas Renner, a Azul e a Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Compom da Tese. Valeu, galera, beijão!